Colombo Moda Masculina, olha, tá cheio de novidades, por exemplo, de domingo você pode passar em qualquer endereço da Colombo que você vai encontrar no atendimento personalizado, você vai dar aquela renovada no seu guarda-roupa, prepare pro inverno que vai ser muito rigoroso, passa na Colombo, você faz economia, eles dividem pra você e ó, cheio de novidades também na linha inverno, blazer de lã, tem várias cores, vários modelos, o blazer de lã você compra por três vezes de R$ 33,30, gente, blazer de lã, tá? Pelo mesmo preço, deixa eu te mostrar aqui ó, ternos, tem vários modelos, tem jaquetão, três botões, tem terno de gabardine, terno tropical, três parcelas de R$ 33,30 e se você já tem o terno Colombo, só quer de repente fazer um kit legal de camisa e gravata, tem várias opções pra você, da camisa social, tricoline, fio tinto, lisa, tá certo? E mais, a gravata de seda pura, apenas dois pagamentos de R$ 19,95, escolha a cor, escolha a gravata, seda pura italiana e pague em duas vezes de R$ 19,95. A Colombo tá te esperando em qualquer dia, você pode passar no final de semana, você encontra atendimento personalizado e essa promoção aqui, vamos fazer o seguinte ó, prepare-se, se você quer comprar um terno, você não vai comprar um só não, você vai comprar três, porque é vantagem pra você, um exemplo ó, o preço de um terno de microfibra, R$ 149,90. Agora, se você levar um terno, falar, eu gostei muito e tal, eu quero uma outra cor, no mesmo tecido, na mesma referência, o segundo terno sai por R$ 129,90, já baixou o preço né? Quer ver o preço do terceiro terno? Levando o terceiro, sai por R$ 99,90. Então, fazendo as contas, a média fica muito mais baixa do que você tava querendo gastar. Você compra um terno super elegante, compra três e economiza. Vem cá, deixa eu te mostrar mais. Camisa na Colombo, você tem diversos padrões de camisa, uma camisa de fio tinto, uma camisa de flanela e também essa promoção vai valer pra camisa. A primeira custa R$ 19,90, é o preço de uma camisa, você paga R$ 19,90 ó, manga longa, super bonita. Na segunda camisa, o preço já cai pra R$ 17,90. Então, você pode levar essa azul por um preço, a segunda já é R$ 17,90. A terceira, sabe quanto você vai pagar? Olha, levando a terceira peça, você paga R$ 15,90. Gente, camisa você tem que ter bastante, ainda mais agora no inverno, uma camisa bem gostosa, caimento de primeira. Ó, promoção também maluca em calças, vem cá. Tô falando que a Colombo tá cheia de novidade. Calça, diversas lavagens, você encontra uma calça jeans, tá? Uma calça, a primeira você paga R$ 24,90. Na segunda, já cai o preço, R$ 22,90. Na terceira, é mais barato ainda, R$ 19,90. Gostou dessa promoção? Olha só, tem mais, tem o kit de camisetas da Emporio Colombo, tem sapato de couro, mas essa promoção você não pode perder. Tem agora pro inverno polo, manga longa, malhas, tudo isso você encontra na Colombo. Colombo, segunda a sábado até as 22, domingo aberto do meio-dia até as 20. Avenida Paulista, 664 com estacionamento, Shopping Eldorado, Santo André, São Bernardo, Guarulhos. Os principais shoppings você tem uma loja Colombo. Informações, é só ligar, 212 5070. Divide pra você, atendimento Colombo, não perca! Olha só, 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 olha só